Com pouco mais de 50 anos de existência, a internet carrega um grande potencial tecnológico. Ela realmente mudou nossas vidas, a forma como nos comunicamos e consumimos. E falando em consumir, você sabe o que é tráfego pago? No começo de conversa de hoje, nós vamos falar sobre isso com um profissional da área que há 7 anos atua no mercado de marketing e publicidade na internet. O começo de conversa está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao começo de conversa, o programa de entrevistas mais assistido na região, produzido pela UNEC TV, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga e transmitido pelas TV Sistec e TV Super Canal. Você também pode assistir por meio das mídias digitais. Uma estratégia de marketing digital que promete atrair clientes e transformar cliques em lucro e resultados. Esse é o tráfego pago, um mercado cada vez mais crescente e que com o avanço da tecnologia tem tudo para ir cada vez mais longe. Hoje vamos conhecer mais sobre esse mercado com quem entende o assunto, o Nicolas Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Nicolas. Olá, obrigado. É um prazer, tá? Por favor, acerta aí. Obrigado. Muito bom ter você aqui para a gente falar sobre isso. Tráfego pago, marketing, marketing digital. E para o começo de conversa, eu queria que você falasse aí para nós o que é exatamente tráfego pago. Então, tráfego pago, ele é um método de se obter os resultados mais variados na internet. A gente basicamente tem o orgânico e o pago, né? Então, quando, por exemplo, eu tenho meu negócio e eu posto alguma coisa no meu Instagram, no meu Facebook, o Facebook, ele vai mostrar para um certo número de pessoas, né? De acordo ali, 10 a 20% dos meus seguidores, nos stories um pouquinho diferente, mas basicamente as pessoas que já interagem com o meu perfil. Com tráfego pago, ele permite você começar a alcançar pessoas de um determinado público-alvo que não necessariamente te seguem. Então, você pode obter mais visualizações, compras, aí depende do resultado que você está querendo obter. É como se ele fosse um captador de clientes, é isso? Ou de nichos? É, basicamente o marketing desde o início, ele sempre quis... sempre teve um público-alvo, né? O público-alvo sempre fez parte da estratégia de marketing. E as ferramentas hoje, as mídias, elas, com o volume de dados que elas capitam, elas conseguem saber muito bem quem é o usuário, o que ele consome, o que ele gosta. Então, essa ferramenta, ela consegue disponibilizar para nós, anunciantes, exatamente o que aquele público tem de interesse. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa de internet, né? E eu quero fazer uma campanha para pais, por exemplo, né? Que é um tomador de decisão, por exemplo, num lar. Então, fazer lá pessoas que têm filhos, ou tem como segmentar esse dentro da ferramenta, né? Ah, bacana. E os objetivos são diversos, né? Você falou, é um captador de cliente? Talvez, às vezes eu quero só mais alcance do meu perfil. Se eu quiser mais visualizações, mais seguidores. Então, vai depender do meu objetivo. De qualquer forma, pode estar captando seguidor, por exemplo. Exatamente, né? Os objetivos variam. Tá. Deixa eu ver se eu entendi, então. Se você tem um produto e o seu produto é destinado, por exemplo, a pessoas da terceira idade, vamos imaginar isso. E aí, nas suas redes sociais, você tem gente de todo jeito, né? É. Você tem... Sua família. Família, amigos, todo mundo vai lá. Amigos. Tem gente que nem é seu cliente. É, com certeza. Às vezes, é só seu seguidor mesmo. Exatamente. E o tráfego pago vai fazer isso. Quer dizer, ele foge desse... Desse círculo. Desse círculo. Exatamente. E vai buscar pessoas fora dali, dentro do perfil do seu produto, do seu negócio. Dentro do perfil e dos mais diversos interesses, né? Então, a gente tem como segmentar por idade, por sexo, aparelho que a pessoa está usando, se é um iPhone, se é um Android. Por exemplo, se eu quero atingir alguém que... Se eu estou vendendo um produto de ticket mais alto, essas pessoas provavelmente vão ter um iPhone, né? Então, a gente vai usando esses dados que a ferramenta providencia para nós para tomar a decisão mais acertada para encontrar o público. E quando a gente fala sobre isso, sobre marketing, tráfego pago, fica parecendo que uma coisa assim, extremamente complicada. E a gente sabe que não é. Claro que tem que ser feito por quem é da área, por quem entende. Mas se todo mundo pode ter acesso, quer dizer, nós estamos falando de quê? De grandes empresas aplicando isso ou uma pequena e média empresa, pequeno comerciante, para ele também é um bom negócio? Na verdade, todo mundo tem acesso ao tráfego pago. Aquele botãozinho lá no Instagram, no Facebook, você vê lá, impulsionar, né? Aquilo é tráfego pago já. Então, se você está pagando para ter mais alcance ali na sua postagem, aquilo já é uma maneira de tráfego pago. Obviamente, por trás, a gente tem mais estratégias. Por exemplo, existe o gerenciador de anúncios, que não é disponibilizado, às vezes, não é tão acessível para o usuário comum. Então, lá que a gente costuma fazer as campanhas, ele dá mais possibilidades de segmentação, de público-alvo. Mas, para começar, é muito fácil, né? O Facebook, a rede meta, deixou isso muito acessível para o usuário. Por exemplo, através desse botão impulsionar, isso já é tráfego pago. Ah, muito bem, aquele impulsionar a sua publicação. Turbinar, né? É, então isso já é sair um pouco só do funcionamento orgânico da coisa. Exatamente. Ali ele vai te cobrar o valor, o boleto, o cartão, enfim, o que for. E aí ele vai te prometer, ah, você poderia alcançar até mais tantas mil pessoas turbinando essa publicação com apenas tantos reais ao dia. Eles falam dessa maneira. Mas essa já é uma maneira mais simplificada, obviamente, mas já é tráfego pago. Interessante. Como que o comerciante comum, o comum, quando eu falo comerciante comum, eu, do dia a dia, o cara que tem uma loja e que não tem uma estrutura de marketing atrás dele, não tem nada disso. algumas pessoas nem entendem muito de rede social, às vezes, eles nem estão lá no Instagram, no máximo estão lá no Facebook, mas sem movimentar muito. Como é que ele tem acesso a um sistema deles de tráfego pago? Eu quero mexer com isso. Então, basicamente, a partir do momento que você cria uma conta, as redes sociais hoje em dia, todas elas são ferramentas de anúncio. Então, Facebook e Instagram, que no caso formam o Meta, o Meta Ads, e também Google, que também tem o Google Ads, eles, ao mesmo tempo que são ferramentas de uso gratuito para as pessoas, também o modelo de negócio deles é através dos anúncios, a receita. Então, a partir do momento que você tem uma conta no Instagram, no Facebook ou no Google, você já tem a possibilidade de estar anunciando. Quando o usuário está lá no Instagram, vamos supor, a pessoa viu um anúncio qualquer no... É, aquele patrocinado que está escrito em cima, né? E aí, ele quer saber que quando aparece coisa para cabelo, então, você tem que ver, essa turma aqui fica toda maluca. Remédio para querer ser cabelo, remédio para pintar cabelo, para que todo mundo entram. O minoxidil faz sucesso aí. Não é? Procura aquilo lá. Uma vez, depois disso, cada vez que ele vai entrar lá, aparece aquilo oferecendo para ele. Exatamente. Isso é tráfego pago. Isso é tráfego pago. É resultado de tráfego pago. É, porque aí tem duas maneiras. Por exemplo, quando o usuário, na rede social, se eu vou pesquisar uma coisa, um tipo de perfil no Instagram ou algo do tipo, a partir do momento que eu começo a consumir aquele conteúdo ou pesquiso, o que acontece? A plataforma entende o meu comportamento, então, ela vai me colocar num público de interesse. Por exemplo, se eu estou no Google, entrei num site pesquisando sobre tratamento capilar, para regeneração do couro, cabeludo e tal, a partir que eu faço aquilo ali, começa a entrar em alguns sites, sabe os cookies, né? LGPD, essa questão toda que aconteceu, muitos sites, eles compartilham dados com o Facebook. Então, eu posso estar fora do Facebook, pesquisando no Google, mas a partir do momento que eu entrei num site pesquisando sobre um certo assunto, aquele site envia informação para o Facebook e me fala, ó, esse cara tem interesse nesse tipo de produto. E quando isso acontece, você começa a ter outros anunciantes, que quando a gente falou do público-alvo que eu determino, né? Ele vai cair no meu público agora, né? Que ele criou um interesse naquele tipo de produto. Essa maneira, perdão, só finalizando, também tem o remarketing, que é um pouco diferente, que é o quê? Se eu for no mercado livre e procurar óculos de grau, por exemplo, e depois eu saio do mercado livre, estou em outra plataforma, às vezes se cubana exatamente dos modelos que eu olhei. Aí isso é uma estratégia de remarketing, no caso, alguém, por exemplo, se eu tenho o meu e-commerce, né? Eu vou no Google, coloco uma tag lá, ou seja, quem visitou aqueles produtos, depois eu posso anunciar para aquela pessoa novamente que visitou minha página. Interessante porque acaba fixando um produto ou uma marca na mente do consumidor, né? Porque aí, esse caso do remarketing é interessante, porque o cara vai tentar comprar de outro, procurar outro, mas aquele anúncio do que ele procurou fica ali falando, ó, eu estou aqui, você não esquece de mim, não. Você falou em e-commerce, comprar pela internet, é seguro? Com certeza, com certeza. Porque as compras aumentaram muito, né? Sim, durante a pandemia principalmente. E agora parece que manteve aí o pessoal, aprendeu a comprar pela internet. Sim, o comportamento, né? As pesquisas mostram que não retrocedeu, né? Que cuidado você acha que o consumidor precisa ter para fazer uma compra pela internet? Olha, a primeira coisa é a questão de analisar o domínio, né? A gente vê muito, por exemplo, se a loja é o Magalu, Magazine Luiza, o domínio que eu falo é o www.com.br, né? Esse é o domínio. Então, essas empresas, elas têm domínios, são poucos. Então, o Magalu, Magazine Luiza e, às vezes, quem frauda, o que eles fazem? Eles criam um domínio parecido. Então, por exemplo, criam Magazine Luiza online. Provavelmente esse domínio não é do Magazine Luiza. Só que eles replicam a loja igualzinho. Igualzinho. Um clone, né? Como se fosse. E você compra como se estivesse comprando a loja, né? Exatamente. Muita gente cai também em e-mail. Às vezes, vem um e-mail que é igualzinho da loja com um domínio parecido. Falando, ó, só compra não sei o que lá. E a pessoa, às vezes, também cai, né? Vai digitar uma assenha, digita um cartão. Ó, seu cartão foi recusado. Digite novamente. É, o seu idade sempre, né? É, então, o domínio... O domínio é sempre .com ou .com.br. É. Não tem mais invenção nenhuma no domínio principal dessas grandes lojas, né? Não. Das lojas principais, não. E eu acho que o domínio, assim, ele é... Falando, 100% efetivo, não, mas 99% dos casos no domínio você consegue descobrir. Descobrir. Porque a partir do domínio também você pega essa loja que tem um certificado SSL, né? Que é um certificado de segurança, que é aquele HTTPS, né? Dois pontos, duas barras, que vem antes do WWW. Aquilo também determina se a loja é segura ou não. Né? Isso também está linkado ao domínio. Bacana. Vamos fazer um rápido intervalo. Para você não sair daí, conversa sensacional aqui com o Nicolas Rodrigues. E o nosso assunto é marketing, marketing digital e tráfego pago. Nós voltamos já, já. De volta com o começo de conversa, aqui no estúdio ao meu lado, o Nicolas Rodrigues. Mas, ô Nicolas, quando a gente fala em livro, livro, né? O livro impresso, livro impresso, ele durante algum tempo o pessoal falou, isso vai morrer, isso vai acabar, porque chegou o e-book, então assim, todo mundo vai ler livro na internet. A gente sabe que tem mercado para todo mundo. Então, assim, continua, o e-book chegou, faz maior sucesso, mas o livro impresso vai lá, está sendo vendido. Quando a gente fala em tráfego pago, e as empresas, por exemplo, a empresa que não se adaptar ao mercado digital, ela está definitivamente fadada ao insucesso, ao fracasso, ou tem espaço para todo mundo aí? Eu acredito que sim, mas não necessariamente ela não existir no físico, mas ela precisa existir nos dois. O Bill Gates tem uma frase, né? No futuro existirão aquelas empresas que existem e estão na internet e não existirão as outras empresas. Muito bem. Então, a empresa que não tem presença no digital, não o negócio local dela, né? A gente pode ter um negócio local, isso nunca vai morrer, né? Mas não tiver uma divulgação, porque é a maneira como as pessoas consomem conteúdo hoje em dia, né? O próprio livro fez isso, né? É, ele é vendido no digital. Ele está no físico, é vendido lá no formato e-book, ele dá essa possibilidade para todo mundo. E, na verdade, o que acontece? Eu percebo, assim, com as pessoas que estão ao meu redor, né? Filhos, netos, em relação ao e-commerce, que virou um caminho quase que sem volta para eles. Eles compram muito pela internet, compram de tudo. Então, assim, coisa que você poderia passar na loja, está perto aqui, estou vindo da escola, qualquer compra, assim, na internet, tudo. Coisa barata. Ah, está comprando um produto de 10, 15 reais, compra na internet. Compra da China, compra não sei de onde. É uma confusão danada. Eu acho que isso é uma coisa que vai crescer muito mesmo. Eu fico imaginando dentro dessa fala sua aí, que o comerciante, por exemplo, que de alguma forma não colocar o produto dele também acessível, né? O dono do negócio. De uma outra forma, ou criar mecanismos na plataforma digital para poder trazer o cliente para ele, realmente ele tende, pelo menos, a perder muito cliente. É, não é uma boa prática, né? A gente, se olhar o comportamento do consumidor, hoje em dia, realmente, você quer ter um negócio de sucesso, você precisa estar onde essa pessoa está, né? As pessoas, hoje em dia, passam muito mais tempo no celular do que lendo um jornal, TV ou vendo um outdoor na rua, que são as maneiras, talvez, mais tradicionais de publicidade. Muito bem. Em 2020, você criou a Leadline, é isso? Exatamente. É uma empresa que chegou com o objetivo de alavancar negócio de outras empresas. Exatamente. Como é que foi isso? Como é que está funcionando? Como é que está o negócio? Então, a Leadline, ela foi um projeto que nasceu depois que eu tive um período como supervisor da empresa, da faculdade Ibra, né? Durante 2019, 2020. E foi uma experiência, assim, transformadora, né? Porque é um negócio, é um produto digital, é escala nacional. Então, foi um grande aprendizado trabalhar lá, poder investir, né? Uma quantia alta em tráfego pago e gerenciar aquela equipe. E eu percebi que eu podia fazer isso também por outras empresas, né? Que tinham essa necessidade, às vezes nem sabia que isso existia. Então, em 2020, tomei essa decisão, foi... A pandemia já tinha começado, né? Foi durante a pandemia. Mas acho que foi o momento mais oportuno também, né? Para tomar essa decisão devido ao nicho, né? Do online, EAD, que é onde a gente acabou nichando, né? Faculdades. E, graças a Deus, coisas têm dado muito certo nesse últimos... A gente vai fazer três anos agora e, nesse período, a gente gerou mais de 40 milhões em vendas para os nossos clientes, né? Através do investimento em tráfego. Bacana. Então, está funcionando a empresa, a pandemia terminou, mas o trabalho, né? No mundo digital, continua do mesmo jeito, as empresas continuam. Graças a Deus, hoje a gente conta... Hoje em dia tem outras empresas também, né? A gente convive junto ali no mesmo ambiente, meio que um hub particular ali. Você é design gráfico? É, do começo da profissão, sim. Do começo da profissão. Quando iniciei no marketing e publicidade, foi através do design. E aí trabalhou com marketing e publicidade offline à vontade, né? Trabalhou nesse... Trabalhou em gráfica. Gráfica e tal. E hoje o seu trabalho é praticamente online, né? É, hoje em dia eu não executo mais o design tem um tempo, né? Tive que delegar essa função, apesar de gostar muito. Mas hoje em dia realmente é mais... A minha parte é mais a partir da gestão das pessoas, né? Que estão comigo, dos resultados dos clientes e análise de dados, né? Que é o que eu foco muito. Então o meu dia é vendo o número, né? E analisando aqueles números e entendendo como que ele vai melhorar o resultado dos clientes. Ele vai se comportar, vai melhorar. Bacana. Mas ser formado em design gráfico deve ter te ajudado de alguma forma dentro do seu trabalho hoje. Acho com certeza. No caso, o design realmente foi a minha porta de entrada, né? Eu sempre fui... Tive uma veia um pouco artística, assim, desenhada desde criança, né? E o design foi a maneira de profissionalizar esse desejo, esse lado criativo, né? Então trabalhar desde uma gráfica, ver mesmo aquele marketing raiz, né? E depois fazer essa transição me ajudou a entender os contextos, assim, mais diversos do que apenas online. Quando a gente fala em mídias digitais, tem alguma que seja melhor? Quer dizer, tem que estar em todas. Tem gente que fala, o Facebook já não cumpre muito o seu papel, diz que está acabando. Mas você vai lá, tem milhões de pessoas tendo a plataforma. O Instagram não te dá muita oportunidade, porque são coisas menores, né? São rios curtinhos e tal. Tem alguma que você recomenda mais, não? Eu acho que depende da estratégia do cliente, né? Quando a gente fala de marketing, a gente nunca tem uma resposta pronta, até um pouco frustrante. Mas isso aí tem que testar, porque, por exemplo, se eu tenho um cliente, que nem a gente tem clientes de, tem vários clientes que são faculdades, EAD, o Facebook, por exemplo, ainda funciona muito para esse nicho, né? São mulheres, homens de 40, 50 anos, que estão majoritariamente no Facebook. Então, na nossa estratégia para esses clientes, o Facebook faz muito mais sentido do que Google e Instagram, talvez. Agora, por exemplo, se eu pegar uma marca que tem foco com o público jovem, eu vou precisar estar no TikTok, vou precisar estar mais no Instagram. Então, vai depender da estratégia de onde o meu público está consumindo mais conteúdo atualmente. Essa análise é feita também com um provável cliente, um possível cliente, né? Exatamente. O cara falava, eu sou dono de supermercado, então, assim, quem é que vem comprar, né? Quer dizer, quem é que... Isso, onde é que o meu cliente está, né? E também o meu perfil social, inclusive da localização do supermercado, tem isso tudo, né? Exatamente, exatamente. Todas as plataformas, hoje em dia, elas oferecem relativamente o mesmo nível de segmentação. Então, independente se eu estou anunciando no TikTok, no Instagram, no Google, no Tabula, independente, até no Pinterest também a gente anuncia, elas, de maneira, sim, oferecem opções relativamente parecidas, como localização, idade, independente da plataforma que você tiver. Eu vejo também o pessoal falar sobre a questão de horário, porque tem horário melhor para você divulgar alguma coisa. Eu até imagino que tenha mesmo, porque tem horário que as pessoas estão dormindo, né? Mas também varia muito em relação ao público que você pretende atingir, né? É, e também mais do conteúdo. Quando você pega a terceira idade, seis horas da manhã, já acordou, já está tudo... O pessoal já está tudo no Facebook, lá, dando bom dia para as fumadas, né? Exatamente. No caso do tráfego, não tem muito da questão do horário, né? Porque o tráfego, ele está rodando ali perpetuamente, quando tiver orçamento, ele vai gastando. O tráfego, não importa o horário que você entra, você vai ser de alguma forma, ter a sua atenção chamada para aquilo. Agora, no orgânico, as experiências que eu já tive, assim, eu já testei, posso estar em vários horários diferentes. Obviamente, a gente tem picos de uso, né? No horário, um pouquinho da manhã, antes da pessoa ir trabalhar. Na hora do almoço, aquela pausa e chega em casa e vê um pouquinho o Instagram, o Facebook. E à noite, né? Então, se tem um horário melhor, são decisões um pouco óbvias, talvez, porque pessoas têm horário de trabalho, horário comercial, né? De oito a meio-dia, de duas às seis, realmente as pessoas não vão estar, talvez, tão conectadas. Para a gente fazer um rápido intervalo, só fazer esse comentário agora para deixar claro isso aqui para todo mundo, né? Tráfico pago não é uma rede social, não é o PagSeguro, não tem nada disso. É um sistema de marketing que atua em qualquer rede social, que o dono de um negócio, entrando no tráfico pago, ele vai conseguir atingir um número maior de pessoas, seja como clientes, seja como seguidores, isso está aberto a todo mundo, é isso? Exatamente. Bacana demais. Vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí, conversa muito boa aqui com o Nicolas Rodrigues. Vamos voltar já, já. Estamos começando o terceiro, último bloco do Começo de Conversa, você que chegou aí agora, vai poder acompanhar o final do bate-papo aqui sensacional com o Nicolas Rodrigues. O nosso assunto é marketing, marketing digital, tráfico pago, estamos falando de redes sociais. Iria voltar no Instagram rapidinho, porque eu quero falar de métrica ainda, antes disso eu quero falar sobre isso. Instagram, o que vende mais? Vende, entre aspas, o que atinge mais seu objetivo? É o Reels? É o Story? É o Feed? É o Feed, o que é? Então, as plataformas, obviamente, hoje em dia elas têm um viés para vídeos curtos em formato de Stories, isso é inegável, né? Com o advento aí do TikTok, ele mudou muito o comportamento do usuário, né? A gente não tinha, a gente tinha muito a questão do Feed ali, da peça, uma foto, né? O Instagram era baseado nisso, né? Fotos, mas com o TikTok ele veio e o Instagram teve que se adaptar, né? Então, com o Reels aí, obviamente, quando a gente lança algo nesse formato, que a plataforma, a gente já sabe que a plataforma, ela já tem um viés, né? A gente tem que atingir os objetivos de maneira, assim, mais fácil, com custos menores, né? E independente de se for pago ou não, no orgânico, inclusive, também o alcance, né? É muito maior, porque cada desses conteúdos tem um foco. Então, por exemplo, o Feed, ele é para cerca de 20% dos meus seguidores. Ele vai mostrar, né? No Stories, ele já tem um alcance maior, que é quem realmente me acompanha. E o Reels, ele mostra para quem não está na sua base de seguidores. Ah, muito bem. O Reels, ele sai um pouquinho, por isso que o Reels viraliza e uma foto de Feed, talvez nem tanto. Nem tanto. Entendi. Agora, interessante, quando a gente fica vendo o tamanho desses vídeos, né? Ah, porque tem que ser no máximo, parece que era 30 segundos, agora é um minuto. É, está aumentando. Está aumentando, está um minuto. Então, Facebook, o TikTok chegou, está 20 agora. 20 minutos. Pois é, mas aí, o que eu ia te falar? Um negócio interessante, né? Porque, assim, você assiste um vídeo de 20 minutos? Eu assisto muito vídeo, grande. Mas no YouTube, não no TikTok. No YouTube. Eu falo porque, assim, realmente, rapaz, quando passa de um minuto, assusta todo mundo. Eu acho que você, o pessoal, o dedinho fica ali, mudando aquela bolinha, passando um pouquinho. Eu acho que a mensagem, ela chega melhor mesmo, sei lá, ela é mais fácil para você receber. Quando ela é menor. É menor, né? Quando é... É, eu acho que acontece uma questão ter neurológica, assim, que é a... Quando é curtinho, né? Meio que é a dose de dopamina ali no TikTok, né? Ela é uma máquina de prazer, assim, nesse sentido. Você vicia em ficar fazendo aqui, curte. É realmente um vício, né? Tem pesquisas que mostram. Cada vez que a pessoa troca o rio, tem um pico de dopamina, realmente, no cérebro dela ali. Muito bem. Fala para nós sobre métrica. O que é métrica? Qual é a importância disso tudo? Então, a métrica, basicamente, eu acho que é a grande virada de chave em relação ao marketing mais tradicional. Porque, por exemplo, se você anuncia num jornal, num material impresso, o que vai acontecer? Você... Vamos supor que eu tenha um bar, né? E eu vou colocar um carro de som para rodar em alguns bairros, para anunciar que vai ter um show no meu barzinho. Se o meu bar lota ou não, eu não tenho como associar aquilo ao fato de eu ter colocado o carro de som, não. Vamos supor que eu faça uma estratégia com vários veículos. Anuncio também em outdoor, distribuo o panfleto. Eu nunca vou saber o que funcionou. Você não vai saber quem é que levou aquele pessoal. Exatamente. Ou se eu não tivesse, às vezes, gastado, se ia ter gente do mesmo jeito. Já no marketing digital, não. No marketing digital, a gente tem essas métricas que permitem a gente acompanhar o nosso dinheiro ali, o que de resultado ele está trazendo. Então, a gente tem várias métricas, né? Tem métricas baseadas, por exemplo, em alcance. Quantas pessoas eu alcancei a partir do tanto que eu investi? Quantas compras eu obtive? Esse meu objetivo talvez é um e-commerce. Quanto custou cada compra, né? Por exemplo, a gente roda muitos criativos, que são as artes, né? As copies também, que são os textos. Então, por exemplo, a gente geralmente vai começar com um novo cliente. A gente vai fazer 10, 20 variações do mesmo anúncio. E daquele anúncio, vamos supor que a gente investiu R$1.000. E aí, o custo de um vai ter ficado, assim, R$50 por compra, o outro ficou R$100, o outro ficou R$20, o outro ficou R$10. Isso tudo dependendo do criativo e como que o público interagiu com ele. Então, a partir desses dados, eu consigo tomar decisões, por exemplo, para pausar aquele que está caro e deixar aquele que funcionou. Então, eu sei exatamente, por exemplo, se o do Rio funcionou mais, se o Stories funcionou mais, se o Instagram, o seu Facebook funcionou mais a partir dessas métricas. Ele consegue filtrar exatamente assim, ó. Quando você anunciou no Facebook, você conseguiu alcançar tantas pessoas. Aqui você conseguiu alcançar tantas. Entendi. Então, isso te permite tomar decisões acertadas, né? De acordo com a estratégia. E até fazer um planejamento melhor do próximo evento, sei lá, da próxima feira, do próximo show. É, a gente tem, como a gente roda muito cliente, a gente chama Perpétuo, que é aquele produto que nunca para de rodar, né? A gente está sempre anunciando que os clientes sempre precisam de vendas. A gente tem um ritual que chama CRO, né? Que é o Conversion Rate Optimization. Que é o quê? A otimização constante da taxa de conversão. Então, o tráfego, com o tempo, a tendência dele é só melhorar, né? Porque no começo é um aprendizado muito grande e você só está otimizando. Cada dia você está filtrando ali e ajustando cada coisinha nos mínimos detalhes. Muito bem. Você, como profissional da área, e aí, assim, até por curiosidade, eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Se você pudesse citar, por exemplo, um produto que está em amplo crescimento do mercado, um outro que está parado, mas está nem em cima no sucesso e um outro que está declinando e que a tendência é subir. Você pode falar para mim? Você fala, tipo, um produto... Pode ser qualquer produto. Pode ser um serviço, pode ser um bem físico, pode ser qualquer coisa. Então, tem nichos, assim, que são muito atrativos para se vender na internet. Por exemplo, quando ele não tem uma limitação geográfica, por exemplo, é maravilhoso para nós, né? Porque ele permite a gente alcançar um número grande de pessoas com investimento. É o contrário do marketing tradicional, às vezes, né? O marketing tradicional, quanto menor a área de ação, talvez o melhor porque menos veículos. Mas, às vezes, independente do próprio posicionamento mesmo, da atuação do marketing, às vezes é produto que realmente está em morte, quer dizer, tem produto que está em morte. Como aconteceu com a máquina fotográfica, que hoje você tem só as profissionais, mas você tira no celular. Antigamente, você comprava uma... Eu já tive uma câmera desse tamanho para filmar, fazer VHS. Hoje, você fica fazendo no celular também, né? Ô, Nicos, agora uma pergunta que nem tem muito a ver com o nosso assunto, mas com a sua percepção mesmo, né, do que está acontecendo no mundo em termos de produtos. E aí, essa pergunta vai muito até para os estudantes de marketing que estão nos assistindo também agora, né? Quando você fica pensando em produto que está em fase de crescimento no mercado, produto que está declinando, produto que vai morrer, como aconteceu, por exemplo, com a máquina de datilografia, com a máquina fotográfica, né? Essa é comum. Que produto vem à sua cabeça? Produto em crescimento, produtos em declínio? Então, eu acho que a gente não tem uma grande inversão, assim, tem muito tempo. Eu acho que desde o iPhone, o mundo meio que está parado em questão de inovação em relação à adoção em massa, né? Então, os produtos que eu vejo que podem futuramente estar em uso, mas é polêmico isso, por exemplo, aquele óculos de realidade virtual, né? Que é o MetaQuest, que é da Meta. Mas, por exemplo, até aquele produto, quando a gente se anima, assim, vê uma tecnologia nova, por exemplo, saiu uma pesquisa recente que eles subestimaram o número de pessoas que passam mal com aquele óculos. Eles estimaram em torno de 4%, na verdade, está mais perto, está perto dos 60%, parece. Então, assim, no horizonte, infelizmente, eu ainda não vejo um produto de adoção em massa. Eu vejo mais questão de melhorias, né? Do que a gente já tem. Mas, obviamente, a gente já teve vários produtos que caíram um pouco em desuso recentemente, como o tablet, por exemplo, que hoje em dia ele é um produto nichado. Não é de uso, mas, por exemplo, profissionais artísticos, por exemplo, pela questão do Apple Pencil ali, que é fácil de desenhar e tal, ainda usam. Mas, realmente, em adoção em massa, eu não vejo nenhum produto, assim, que me anima ou essa coisa vai virar. Realmente, eu acho que as coisas deram estagnada. Deram estagnada, né? Voltando no nosso tráfego pago. Uma empresa que investe em tráfego pago, em quanto tempo ela pode esperar o resultado? Então, hoje em dia nós temos campanhas que elas dão resultados visíveis muito rápido. Por exemplo, tem uma campanha que chama Campanha de Mensagem, que você linka o número do WhatsApp Business, né? O WhatsApp voltado para a empresa direto na página do Facebook. E, a partir do momento que aquela campanha rodando, vai ficar um botão lá, enviar mensagem, por exemplo, para a empresa. Então, a campanha que, assim que você começou a rodar, obviamente, se o produto é bom ou tem uma oferta que faz sentido de acordo com aquele público, o cliente começa a ver resultados, assim, muito rapidamente. Obviamente, no começo, talvez vão começar a chegar umas pessoas interessadas, só que aí entra aquela outra questão que a gente falou de otimização. Tipo, o pessoal, não, o pessoal aqui está entendendo errado essa campanha. Por exemplo, a gente está falando de empréstimo, eles estão querendo dinheiro de graça. Tem um povo meio doido na internet. Então, aí a gente vai ajustando, às vezes muda o nome de uma certa coisa ali, tira um texto, adiciona outro. Mas, visivelmente, você, por exemplo, na campanha de mensagem, você vê, assim que você começou a rodar, as pessoas já vão começar a entrar em contato com você. A empresa contrata o tráfego pago, por exemplo, aí o cliente começa a enviar mensagem para a empresa. A empresa que... O cliente da empresa, o público-alvo... Da empresa. Isso, exatamente. O público-alvo, ele começa a procurar a empresa. Exatamente. É bom falar isso, porque a empresa precisa responder, né? É, porque tem isso. Às vezes faz a campanha, faz isso tudo e ninguém consegue falar com a empresa. Não responde o e-mail, não responde o WhatsApp, porque é muito comum isso. Exatamente. A empresa que contrata o tráfego, ela precisa também ter uma estrutura preparada para atender essa demanda. Nós temos em Caratinga, por exemplo, eu não vou falar o nome claro, mas tem uma farmácia específica, por exemplo, que tem um atendimento, você vai para o telefone, tem um atendimento por WhatsApp, para te dar o número e tal. E o mais rápido é o WhatsApp, o cliente vai lá e fala, você tem um medicamento tal, quanto custa? Olha, você espera muito tempo, muito tempo. Aí teve um dia que não me respondia de jeito nenhum e eu liguei, né? Falei, pô, mandei mensagem aí, ela falou, ah, porque eu estou sozinho aqui, eu não tenho jeito de olhar o WhatsApp. Falei, é brincadeira. Porque o que a gente faz é gerar demanda comercial, né? Então, se não tem ninguém para atender aquela demanda, é igual se a gente colocar, vamos supor que no caso dela, 50 pessoas entram naquela farmácia ao mesmo tempo e só tem um funcionário também, não vai prestar um peço. Então, é importante que haja a resposta da empresa, né? Porque você tem todo o esforço do tráfego pago, de fazer isso, de nichar, de procurar o cliente um perfil, de entregar o cara para a empresa. A empresa precisa conversar com esse cara. Vamos supor, uma lanchonete, né? Faz um anúncio de tráfego para iniciar a conversa. E aí a gente gera 10 conversas na noite ali. Se não tiver ninguém para atender, é dinheiro jogado fora. É como se numa faculdade o cliente potencial não conseguisse falar, fazer a matrícula, saber a grade, aí não adianta nada. Exatamente. Ô, Nicos, muito bom te receber aqui. Prazer. Grande mesmo. Foi bom, levamos informação boa aí sobre marketing, marketing digital, tráfego pago aí para os telespectadores, para os internautas. Você tem agora um minuto para as suas considerações finais. Você vai se dirigir aqui para aquela câmera ali, falar com telespectadores aí da Unec TV, TV Sistec, Super Canal TV, internautas. Aproveita, deixa um endereço de contato. Fica à vontade, a câmera é sua. Não, tranquilo. Primeiramente, queria agradecer o professor e toda a equipe aí. O João Paulo, primeiro que entrou em contato comigo lá, me chamando para a entrevista. Então, é um prazer enorme estar aqui realmente. E queria deixar aberto aí o meu Instagram, Nicolas Leadline, né? L-E-A-D-L-I-N-E, escreve um pouquinho diferente. Mas se você tem interesse em aprender mais, estou sempre postando conteúdos no meu perfil. E também, se você tem um negócio, né? Que é alavancar ele através do tráfego pago, só também chamar no Instagram lá. Ou entrar no nosso site, né? Leadline.com.br E vamos trocar uma ideia também. Obrigado, Nicolas. Estamos caminhando para o final deste começo de conversa. Você que nos acompanha. Obrigado pela audiência, pela atenção. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.